O Darkstalkers. Não vai falar da luzinha da série? Essa aqui tá sem luzinha. Essa ali ó, tá sem luzinha. Não, essa tá com. Pra você que nos acompanha no Calzone, fiz o joinha de novo, eu vou largar, eu prometo que vou largar todos os clichês, todas as manias, né? Um dia eu serei um bom apresentador, um dia eu vou apresentar isso aqui direito. Estamos de volta com o Calzone aqui na presença do Rodrigo e do Guilherme, como sempre. Hoje a gente vai fazer a devolutiva, a segunda parte do programa que a gente falava, você deve lembrar da Brigaceiro que foi, a gente falando dos jogos que todo mundo gosta e não gosta, a gente precisava fazer isso, a gente precisava externalizar, a gente precisava voltar pra fora. É a cura pela fala. É a cura pela fala. Só que ele encaixa, é japonesista demais, o cara bota uma zoeira no meio de uma história super séria. Agora a gente vai dar a oportunidade de todo mundo atacarmos de volta, porque a gente vai falar de jogos que ninguém gosta e a gente gosta, por alguma razão bizarra, certo? A gente tem que escolher as armas agora. É, escolham suas armas. Estamos de volta, vamos falar agora sobre jogos que no geral as pessoas não gostam, são mal avaliados. tem um game design ruim, tem um visual ruim, narrativa ruim, qualquer coisa ruim, ou que são execrados assim, totalmente odiados, ou levemente, não vai pegar tão pesado assim em alguns casos, mas o pessoal no geral não gosta, ou fala mal. Só que por alguma razão esses jogos nos agradam, me agrada, agrada ao Guilherme, agrada ao Rodrigo, a gente não vai repetir os jogos aqui, eu acho que ele nem concorda. Mas em todo caso, vamos falar um pouquinho sobre esses jogos e tentar justificar porque a gente gosta desses jogos horríveis. Tá, eu vou começar por um que causa grande polêmica, também é uma franquia muito boa, no início foi muito boa. e... Assassin's Creed. Metal Gear. Voltamos ao programa anterior. Que é uma franquia muito boa de início assim, mas que ela foi decaindo com o tempo, com as mudanças que foram ocorrendo na produção do jogo, das produções dos jogos, né? Que foi o Resident Evil 5. Nossa. Mas eu tenho uma explicaçãozinha sentimental pra isso. Não, tem mais finais que o Senhor dos Anéis aqui no filme. Que jogo, meu Deus. É muito ruim, né? É muito ruim, a mecânica ruim. O 4 é bom, cara. Se tu for ver assim, o 4 ele tem uma atmosfera de terror. No 5º o jogo não tem, né? É... Comparado ao 4. Comparado ao 5º, enfiar um garfo na cara é bom. Mas é que é assim, cara. O que você gosta no jogo? A circunstância que eu joguei o jogo foi... Tinha acabado de ganhar no Mhc, né? Não. Ah, tá. Eu joguei com um amigo meu. Amigo é coisa pra se guardar. Online, todo ele, co-op. Então a gente zoava muito o jogo. Se você for... Ele é todo bugado esse jogo, tá ligado? E a gente tinha a mania de, tipo, pegar e usar os bugs a nosso favor. Ou ficar zoando e dando risada do bug, sabe? Então eu fiquei, tipo... Não, vocês pagaram, por favor. Olha, tipo, vocês viraram aquele jogo. Sim, a gente comprou na Steam e tudo mais. Então, eu... Logo eu tinha comprado um Xbox 360. E aí eu ganhei um bônus lá da Live pra comprar jogos. E eu, pá, isso faz tempo que eu não jogo esse jogo. Eu comprei essa bomba. Eu comprei essa maldita bomba. E eu não conseguia jogar. Eu tinha uma co-op. Tentei trocar. Eu não sei se eu não jogar logo. Eu tentei trocar. Passar pra alguém aquilo. Tipo... Eu comprei. Como é que você fala bem do Resident Evil 5? Como que a gente fala bem do Resident Evil 5? Vai lá. Vai lá. Jogue com um amigo. Força. Tá, mas não. Tu vai envolver uma fraternidade... Qualquer coisa que tu fizer com Deus Brother... Quer dizer, qualquer coisa eu não sei. Mas é que Bromance é uma coisa. Uma coisa tipo... Por que que... Se deve jogar Resident Evil 5 5? É... Recomendo isso. Pra dar risada do jogo. Por que ele é muito mal executado? A história é muito mal. Tipo, tu deu dinheiro pra um jogo e aí tu vai jogar ele pra dar risada, pra debunchar dele. Você assiste comédia? Eu assisto, cara. Só que tipo... Não é Resident Evil, cara. Parece ser um jogo de medo, sabe? A proposta dele não é ser comédia. Mas tu pode tirar a comédia dele. E como que tu passa no começo ali, que é muito difícil e a dificuldade... Não, ele não gira. É horrível. É, ele não gira. E a dificuldade no começo ela se dá porque o jogo não funciona. Não é porque o jogo é um desafio. Não é tipo Dark Souls ali, que eu também não curto muito Dark Souls. Porque eu acho que não é dificuldade. Não, não. Isso é no programa anterior. Ah, desculpa. Mas tipo, o jogo, tu não consegue chegar... Não consegue avançar porque... Tu tem limitações de jogabilidade. Tem, tem limitações de jogabilidade, cara. Sim, sei lá. É... Foi um momento ali. De uma vez. Sem discussão. Ele fomentou. Vamos ao seu agora. Me entenda. Todo mundo vai ter sua vez aqui. Por favor. Então, os jogos que eu... Os meus... Guilty Pleasures. Guilty Brand. Os meus prazeres culpados aí. Eles são jogos um pouco mais antigos. E eles são do tempo de deslocador de videogame e tal. E eu vou começar pelo... Pelo mais... Pelo mais... Pelo menos conhecido. Que se chama Lester The Unlikely. E a história é do Super Nintendo. É a história de um cara... Um cara... Sei lá. Meio antisocial. Nerd clássico. Aquele nerd de vingança dos nerds do filme, sabe? E ele... Por algum motivo... Ele pega no sono num cais. E o barco leva ele pra uma ilha. E ele é um cara que tem medo de tudo. Tem medo de tartaruga. Tem medo de tudo. E o jogo... É muito. É terrível. Só que eu adorava jogar aquele jogo. Eu gostava muito de jogar aquele jogo. Porque... Era a história do nerd que acabava em algum momento... Se dando bem. Se dando bem. Bringança de nerds. E... Cara, o jogo é tão ruim que tu não consegue correr direito. Pra correr o cara não para. Quando... Às vezes tu perde o jogo. Tu perde HP por se bater contra uma parede. Eu acabei de dar uma baita na paulada. Se bater contra uma parede. E se alguém experimentar aí. Conseguir jogar o jogo no Super Nintendo. Emulador. Marrom. Tenta. Experimenta pra vocês verem o primeiro enfrentamento dele contra uma tartaruga. É assim ó. É sofrível. Mas eu amava jogar aquele jogo. Eu gostava demais. E até hoje. Antes de vir pra cá. Eu tava lembrando dele. E a trilha sonora ficou na minha cabeça. E eu tô até agora com a trilha sonora na minha cabeça. Cantei, cantei. Ela é mais ou menos assim. Tum, 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 tum. Depois eu jogava ele. Apesar de eu ter um Super Nintendo em casa. Eu ia na... Sabe aquelas casas de jogo. Aquelas cadeiras de praia branca. Com os TV de tubo. Sim. Com o Super Nintendo ali e tal. Era um pilo a hora e um e cinquenta pra dois. Pelo menos na época era isso. Eu me lembro. Uma vez eu tava sentado jogando aquele jogo. Chegou um cara e falou assim. Não, 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 não. Ele foi tão ruim que era. Ninguém mais virou. Tão indignado que tava. Tão indignado que o cara foi ouvido lá. E esse era o Lester Dan Likely. Tentem, tentem explicar. Mas por que que tu gostava? Eu ia explicar. Cara, ele gostava porque eu... Não sei. Eu acho que era porque eu queria ser meio... Porque o nerd... Não, eu nem parecia com o cara, sabe? Porque ele é... Não sei. Eu nem parecia muito com o cara. Tem uma coisa da situação, né? Falou de uma situação. Falou de uma situação. De repente a situação acaba gerando a oportunidade. E você dá uma chance pro jogo. E ele era difícil o jogo também. Ele lembra um pouco assim, ó. Pensa num Prince of Persia muito ruim. O Prince of Persia, ele é... Ele é questionável, né? O original, o primeiro. Ele é questionável. Sim. Mas pensa num Prince of Persia... Daquele nível de dificuldade de caminhar. Tem que parar. Tem que fazer as coisas. Com gráfico de Super Nintendo. E a história de um nerd que por algum motivo dorme. Não cai. E vai parar numa ilha. Nem história tem direito, cara. Nem história tem direito. Mas eu amava esse jogo. O meu jogo desse primeiro bloco é um jogo que vocês não devem ter ouvido falar. Porque ninguém jogou. Porque alguém deve ter falado muito mal. E não virou sucesso. Não virou franquia. Então por isso ninguém sabe, né? Alguém deve saber. Me acompanhe. Pode me achincalhar qualquer coisa. É o trava-língua dos jogos. É o trava-língua dos jogos. É o trava-língua dos jogos. O Heavlin Swords. Você tá vendo aí a imagem do jogo. Como é que é o nome? Heavlin. Heav-lí. 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 Você ouviu. Você ouviu. Você ouviu. Maria Karen. Você ouviu. Você ouviu. Maria Karen. Então, esse jogo eu não sei porque é que eu gosto. Eu acho ele legal. É o meu tipo de jogo. Mas enfim, olhando ele tem várias falhas. Tem, inclusive, o... Aquele ator que faz o captura de movimentos do Gollum. Andy Serkis. Andy Serkis faz o vilão ali. Não sei se era por causa do Senhor dos Anéis na época. Na época eu achei boa a atuação. Depois eu vendo hoje eu acho tão tosco. Mas enfim, eu tive ótimos momentos jogando Heavlin Swords. Heavlin Swords, desculpa. E foi muito legal. Heavlin. Heavlin. Você vai dar um pano pra manga pra edição, mas enfim. O jogo é ruim. O jogo é ruim. Mas cara, eu tive ótimos momentos com ele. Tá, mas porque tu gosta... Pelo que eu vi, eu não joguei. Mas pelo que eu vi, ele é um... God of War com uma mulher. God of War com uma mulher. É, né? É isso aí. Baioneta também é assim. Tu gosta de God of War? Gosto de God of War. Então, pode ser... Talvez seja isso. Talvez seja... Talvez seja isso. Porque tu tem alguma circunstância que tu jogou ele que te deixou... Sim. Que a gente teve, entendeu? Não sei. Foi no PlayStation 3. A mulher é bonita. Ah, ela é. O Bayoneta... Tem uma organizada que gosta do Bayoneta. Porque aparece semi-nudeus ali, né? Sim. Porque o Bayoneta dá pra dizer que seria um... Um hack slash, né? É um... Sim, é. É um hack slash. É, um hack slash. Eu não sei... Eu não sei explicar porque. Simplesmente gosto... E... Muito da pauta desse programa é isso. Por que eu gosto? Eu não sei. Eu gosto. A gente tá aqui pra se questionar. Alguma vez alguém apontou noini com a cara... E viu Letícia que nem eu lá... Não aconteceu. Vai acontecer com o segundo jogo do segundo bloco, que vai acontecer com todo mundo aqui. Já dando a deixa para o segundo bloco, esse foi só a primeira rodada de aquecimento. A polêmica real está no segundo bloco. Já voltamos. Explore um universo de possibilidades. Festiva Uno 2016. Inscrições até 15 de outubro pelo site ou face da Uno Chapecó. São mais de 6 mil bolsas de estudo. Uno Chapecó. Sua cabeça, nosso mundo. Volta sim, ó. Tamo de volta. Tamo de volta. Voltamos para a segunda rodada de jogos que todo mundo não gosta, que todo mundo odeia, que todo mundo por alguma razão ignora e a gente gosta. Rodrigo, qual é o seu segundo jogo? Meu segundo jogo também é um pouco polêmico. Na verdade, é um segundo jogo que eu vou desmembrar para dois rapidamente, porque faz sentido. Mas você reparou que tem toda uma preparação para falar o nome do jogo, né? A gente já começa com todas as desculpas, a gente faz meio que um... Não, mas essa tem uma base de fãs bem grande, que são jogos específicos da franquia Mega Man. Mega Man é bem legal, não sei se vocês já jogaram jogos do Mega Man. E tem o Mega Man X, Mega Man X2, 3, né? Tem um monte de jogos do Mega Man ali. Mas, casualmente, os meus favoritos são os chorumes do Mega Man. Que é o Mega Man 7, que é tido como dos Mega Man de fase, assim, né? Dos Mega Man, que é o pior de todos e é o que eu mais gostei. Porque foi o primeiro que eu consegui pegar o Rush, o Rush cavucava e tal, fazendo umas coisinhas. E é o primeiro que, não sei, pra mim foi o primeiro que a fita caiu na minha mão do Super Nintendo, tá? Do Super Nintendo, a versão que eu joguei também. E, assim, meus amigos não chegavam a me zoar por isso. Mas eles estavam lá jogando Mega Man X, Mega Man X2, 3, um monte de coisa. Tudo avançado. Tudo avançado e eu no Mega Man 7 ali querendo completar ele. E, ao mesmo tempo, eu gostava muito desse jogo do Mega Man. Ao mesmo tempo que eu também gostava demais, talvez, de um dos piores jogos de futebol, que é Mega Man, que é o Mega Man Soccer. É sofrível. É terrível. Cara, o jogo, assim, ó, algum tempo eu peguei ele, não, pra dar uma olhada. É, tu tem que pegar a bola e escolher o poderzinho pra usar, porque aí, tipo, sei lá, usa o Cutman, que é um inimigo do Mega Man. É um super chuteiro. Aí tu chuta e a bola vira uma tesourinha, corta o goleiro e entra. É gol, sabe? É quase assim, quem começa o jogo, ganha o jogo, porque sempre tu vai usar o poder do robôzinho e vai fazer o gol. É como o campeonato que para o ímpate. Tá, mas eu não entendi. Ah, assim, é mais ou menos assim. Alguém é o goleiro e alguém é o ataqueiro. Não, tu tem um time de futebol normal. Tem um time inteiro. Um time de futebol normal. Só que os membros do time de futebol são robôs da história do Mega Man. Tá, mas é um estilo de robô. Por exemplo, o... É, tu tem o... Não, tu pode botar ali o... O time do Cutter, o time do... O Cutman, o Woodman, tipo, o Cutman é no ataque, o Woodman é na defesa, certo? Tu faz ali uma historinha, sabe? Mesclar. Aí o que acontece? Aí o teu primeiro jogar. Aí o teu primeiro jogar, passa para o Cutman, por exemplo, usa o poder especial dele, a bola vai voar, vai cortar o goleiro e vai fazer gol. Aí quando eu sair o jogo, eu vou usar lá o Iceman. E aí eu vou dar o meu golpinho, o meu golpezinho ali, vai congelar e eu vou fazer gol também. Tá, mas como é que tu ganha o poder? Tem uma barrinha especial? Tá, dá uma boa, vai juntando o poder. É, vai juntando o poder. O que tu tem que fazer é esperar juntar o poder. Avançado no jogo e recorrer com a bola até juntar o poder. É, tu tem. Se tu perder a bola, o outro cara vai ter uma barra de poder e vai lançar o chute especial. Lembra os super campeões? Aqueles chutão que a bola vai e a grama... Sim. É mais ou menos isso, só que uma câmera de cima... Em tempos de Superstar Soccer, eu jogava Mega Man Soccer. Pra vocês terem uma ideia do quanto eu me torturava. E só eu gostava disso, cara. Ninguém mais. Ninguém mais. Isso me lembrou aquele jogo... Eu não conhecia outra pessoa que gostava desse jogo. Aquele jogo do Looney Tunes, do Space Jam. Space Jam também, que é dolorido. Porque quem trapa a bola vai fazer a cesta. É, é. Os jogos de basquete dessa época, eles eram todos assim, que pegava a bola. Fácil. E eu gostava, cara. Olha, já foi quatro jogos que eu curti e que ninguém gostava, que eram esses. Welcome to NBA Jam. Era assim, né? Só eu gostava desses jogos. Vai, Guilherme. Não, eu gostava. Aí, ó, dois. Então já não é mais pauta do programa. Se duas pessoas gostavam, não é mais pauta do programa. Ih, então já. Eu vou... Eu sou uma pessoa jovial, uma pessoa... Então... Olha a preparação. Uma pessoa jovem. Olha a preparação. Vou permanecer nos jogos mais novos, né? Eu não sou muito dessa época dos... Você se chama da gente velho? Não, de maneira alguma. Mas é... Uma franquia boa também. Que, assim... Começou com um sistema muito bom, né? E permanece até hoje em vários jogos. No cinema também. No cinema, que é ruim também a adaptação. Eu acho ruim. Que é o Max Payne 3, né? Max Payne 3 é... Cara, eu não sei porque eles não gostam desse jogo. Eu realmente... Eu realmente... Porque ele ofende quem compra ele. Cara, pros brasileiros que compram ele, né? É, mais ou menos. Mas não é nem por isso, cara. É porque o 1 e o 2 são muito bons. São muito legais. Sim. São, tipo, super inovadores. São jogos, inclusive, curtos. Pelo menos no Max Payne 2, eu acho ele curto. Sei lá, umas 20 horas termina ele, mas tranquilão. Tranquilão. E é difícil, né? Não, é difícil. É difícil. Cada porta que eu passar, eu salvava o meu... Tu tem que pegar a manha. Tu pega a manha ali, de ver como jogar. Agora, o 3, cara, eu achei complicado. Talvez até depois de ter jogado com joystick. Por quê, cara? Sabe? Eu achei complicado. O bullet time não funcionava direito. Cara, o bullet time incrível. Não é você que tem que perguntar pra ele. Nós estamos perguntando pra ti. Porque eu falo sobre isso. Por que que você gosta? Dublagem. Tu falou da dublagem. Ah, dublagem. E aí, ó, a dublagem serviu pro outro. E agora tem que servir pra esse também. Olha, eu não pedi nenhuma ofensa. Me dá só uma razão pra eu não te matar, seu americano burro. Ah, desculpa, amigo, por favor. Passa tudo que você tem, viado. Pega o dinheiro dele. Pega o dinheiro dele. Mas então... Ah, mas só que aí... Ah, é? Ela chega a um ponto tão ruim que... Hermes de Renato, cara. Hermes de Renato. Um ponto assim chega a ser engraçado. Eu vou te provar que eu sou o filho do capeta. Então prove! Prove logo que tu és o filho do capeta. Quer que eu te prove? Quero. Aqui. Eu sou o filho do capeta. Toma. Eu sou o filho do capeta, aí. É que nessa época eu jogava muito o jogo do computador. Hoje em dia eu não jogo, eu jogo mais no console. Ah, e aí eu ficava no... No TeamSpeak, Skype com meus amigos, conversando enquanto eu jogava no Xpain. E a gente ficava se zoando e conversando sobre o que que tava acontecendo no jogo. Tu tratou ele como um jogo casual, assim. É, uma coisa tosca, tá ligado? Uma história, tipo, não é uma história boa, não é uma história envolvente. Ahn... E a dublagem, assim, eles começavam com aquele grande alvoroço. Meu Deus, no Brasil, um dos primeiros jogos que vai ser retratado no Brasil. A dublagem brasileira, não sei o que lá. Questões geográficas incorretas. Muito ruim. Questão geográfica muito ruim. E a retratação no Brasil, só a favela, né? Só tem favela, só existe favela no Brasil. Mas, sei lá, é uma... É tão mal executado que chega a ser muito engraçado. Não tem como levar a sério aqui, tá ligado? Eu não consigo levar a sério. Então, pra mim, era muito legal. E eu passei horas e horas jogando... Tu tratou ele como um jogo trash e não é um jogo trash. A proposta não é, né? Não é, é? Por isso que oizado não gosta. É, você tem que abraçar, viu? O trash, você tem que abraçar. Já se sujou? Já se sujou? Já tá envolvido? Mas o online, eu joguei muito online. O online dele... Eu achei até que bem executado o bullet time, assim, porque... Como é que você vai trabalhar, né? O bullet time com os dois jogadores. Até que é bom. Até que é bem executado. Até que é legal. Até que... Até que não é tão ruim. Porque eu gostei que ficou muito divertido. Sim, é. Pois é. Mas eu passei horas e horas e é bem arcade, assim. Eu gosto desse tipo de coisa que você não tem a ter muito... A ganhar level e tudo mais. Você entra numa partida, você pode estar o level 1 ou o level 20 e você vai conseguir matar. Se tu é bom, sabe? Consegue se virar. E se jogar no chão e atirar nos caras é bem divertido. Eu acho que... Vamos para o fechamento. As pessoas tem que entender. Vamos lá, vamos preparar o terreno. As pessoas... Vamos preparar o terreno. As pessoas tem que entender. Entenda. Entenda. Agora o Willard... As pessoas não tem que entender. As pessoas tem que aceitar. As pessoas não tem que entender. Aceitem que eles gostam de jogos. O Willard vai preparar a morcegueira dele. O meu jogo, tá? O jogo que ninguém gosta, né? As avaliações não são boas, né? O pessoal fala como é que você pode gostar desse jogo, né? Eu vi, a gente sempre veio assim de falar, mas eu continuo gostando. Sei lá, se eu sentar na frente do Dream agora eu vou jogar. É Carvalho do Zodíaco. Para Playstation 3. Acho que ele... Não, eu vou contar... É massa pra caramba! Eu trabalhava, né, na loja de Jonas. Eu lembro. E o meu amigo, eu ficava, enquanto eu tava trabalhando, né? Fazendo, arrumando estoque, não sei o que lá, com meu amigo lá no Cavaleiro do Jodíaco. Tentando zerar aquela desgraça. E fazendo todos os... Eu não só zerei, como eu platinei aquele jogo. Meu Deus do céu! Eu platinei o jogo. Não, não, não acho. Não, eu gosto demais, é porque, sei lá, não sei explicar. Tudo porque você queria fazer um meteoro de Pegasus, que nem aparece direito. Eu fiz todos os golpes de todos, porque pra platinar você tinha que fazer todos os golpes de todos os jogadores, incluindo os Cavaleiros de Ouro. Os chefes são ridículo, ridículo! Sem explicar. Não é um jogo muito fácil pra um homem da tua idade, cara. Não, ele tem um momento que ele fica difícil. Pra você conseguir a platina, ele fica realmente difícil. Ah, a platina é realmente uma zozinha, né? Não, é bem fácil. Nessas horas tu não é mesmo, né? Não, não, ele é bem fácil, ele é bem fácil. Dá pra você terminar a zerar ele bem de boa, assim. Pois é, mano. Deve ser porque eu gosto muito do Cavaleiro do Jodíaco, deve ser porque, sei lá, foi interessante jogar com... Ou essa mediação de você jogar, não é a melhor mediação de você ser o Cavaleiro do Jodíaco jogar, mas tanto que saiu um depois, melhorou umas coisinhas, piorou outras, mas aquele eu não vou falar porque eu mesmo não gostei. Mas esse eu gostei, foi uma experiência muito boa. Passei horas jogando um gameplay, sei lá. Tu não ficou bravo, assim, com as horas. Os chefes eram muito ridículos e difíceis, porque... Eles eram, nossa. Tu partia e eles não tiram o packback, sabe? Eu falei de um jogo fácil, porque... Tu tem um período do jogo em que ele... É um jogo tranquilo, é um jogo quase casual, e aí chega no chefão... Pô, é uma loucura, cara. Um demônio... É que nisso, na verdade, tinha um pouco... Não era sempre assim, mas na série do Cavaleiro do Jodíaco tinha isso. Você enfrentava um desafio que era intransponível. E aí você se aprimorava, você sofria, eu ia até morrer não sei quantos saves, assim, né? Vai lá, a Atena te chamar de volta e coisa tal, até você conseguir superar, que é uma coisa que a série fazia, né? O Shiryu trocar de sangue não sei quantas vezes, o Seiya tá praticamente morto e tudo mais, e aí conseguir virar a mesa e ganhar de quem era impossível. Não funciona duas vezes com meus cavaleiros. Mas funciona um pouquinho. Eu prefiro muito mais um Naruto do que um... Naruto eu colei, não é da minha cultura, eu desconheço. Nossa, Naruto. Assim como o Dragon Ball, assim como o Dragon Ball. É. Nossa. Qualquer um do Naruto é divertido, cara. É. É um jogo de habilidades, você tem que apertar um botão mais rápido que o outro. É. É isso aí. É isso, mas é isso a diversão. É. Viu o que ele acha divertido? Viu? Ele acha divertido pausar um filme e ir pra um lado no filme. Ele acha divertido o programa anterior que a polêmica é séria. Ele aperta o botão mais rápido que o outro. Aí. Tu gosta de que então? Tu gosta de seguir no trilho? Não. Seguir no trilho, assistir. Eu gosto do trilho, assistir. Eu gosto de The Letter, The Unlikely. Eu só quero terminar dizendo que a todo mundo, antes de começar esses dois programas, a gente fez um acordo, ninguém vai tirar férias forçadas por causa disso, né? Tanto pela temática do programa anterior, quanto pela temática desse programa. Dessa vez, né? A gente termina o programa aqui e termina esse assunto, né? Mas a agorizada aí... Mas é uma coisa que a gente precisa expressar também, né? Por que que não gosto, não gosto do programa? A agorizada tem que botar os jogos que vocês... É. Por que vocês gostam e que ninguém gosta. Por que todo mundo tem teto de vidro, hein? É, isso aí. Que se a gente descobrir, ó... É. Olha aqui, ó. Olha aqui a câmera aqui, ó. Se eu descobrir os jogos que vocês gostam... Oh, vocês gostam de LoL! Eu sei que vocês gostam de LoL. Pronto. Começa por aí. Começa por aí. Esse foi o segundo programa das Polêmicas. Fechamos aqui esse assunto. A qualquer momento, né? Vamos falar do tipo de jornal. A qualquer momento, a gente volta com um novo tema instigante, polêmico, interessante, ou não, né? Causão, talvez seja isso, né? Deve ter gente que gosta, inexplicávelmente, que gosta desse programa. A gente adora o programa, né? É. A gente adora o programa. Até o próximo programa. Fica aí com imagens dos programas, dos jogos que a gente falou que são ótimos, mas que ninguém gosta. Até a próxima. Ótimos! Jogáveis. Jogáveis. É, não diminua.